Uma grande vitória do Brasil. O governo comemorou a conclusão dessa fase, que abre caminho para outras pautas econômicas. E a oposição lamentou vários pontos que ficaram de fora da redação aprovada. Isso não vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar muito para que as portas do investimento voltem para o país. A fase principal, que é a aprovação do segundo turno no Senado e a discussão da PEC paralela que está na CCJ. E as alterações na Previdência não param por aí. Vai ser lido nesta quarta-feira aqui na CCJ o relatório às 168 emendas apresentadas à PEC paralela, que entre outras mudanças, estende as novas regras de aposentadorias a estados e municípios e prevê novas fontes de arrecadação. A presidente da comissão afirmou que, com a leitura do parecer, vai conceder vista coletiva por pelo menos uma semana para que os senadores analisem melhor o texto. É importante lembrar que já é a segunda votação da PEC paralela na CCJ. Nós já ganhamos aí no mínimo dois terços do cronograma em relação à PEC paralela. Lido o relatório amanhã, nós concedemos vista coletiva de pelo menos uma semana, podemos dar 15 dias. E pelo calendário oficial sem acordo, já é possível até o dia 19 de novembro termos aprovação da PEC paralela.